Olha aí, ó, xodó aqui, a casinha dele botei ali, depois eu vou dar um grão naqueles matos ali, pra poder, pra poder ficar bacana, né, aqui ó, olha só, eu vou dar um grão por aqui, bem deus, olha aí Arninho, como ficou, ficou show, aí ó, ficou show, bem feito, seguro, e o guardo aqui, ó, sentinela aqui, a casinha ali, ó, aí ó, entendeu, não tem pra ninguém, tá vendo só, aí ó, é nóis, não tem pra ninguém, é nóis, é isso aí, é, botei essas três aí, aqui ó, e a pretona, ó, na alcoxa, de água, um colherinho ali, e aí ó, alegria, bem feito, tranquilo, eu vou, esses matos aqui também, eu futuramente vou melhorar tudo, fé em deus, entendeu, e as gailas tudo ali, ó, as gailas, ó, as gailas, ó, as gailas, ó, essa gaila aqui, eu vou dar um grão nela, que ela não tá boa, não, beleza, mano, vou finalizar esse vídeo aí, bacaninha pra vocês aí, valeu, é nóis, valeu, mano, é nóis.